Você sabia que o Santos fez três contratações estrangeiras na última janela de transferências? Fez, foram eles. Alejandro Vidia Real, atacante. Fernando Nava, também atacante. Além do volante, Nicola Profeta. Acho que você não lembrava, né? Mas o Santos fez essas contratações e você agora deve estar se perguntando por que esses atletas ainda não estrearam. E eu vou falar sobre isso agora mesmo aqui no canal HB Santos TV. Após o recadinho do nosso anunciante, serão apenas 10 segundos. PagBet, fique ligado. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou. Tá pago. Para você que ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do QR Code que eu estou disponibilizando para vocês aqui, do meu lado esquerdo. Aponta a câmera do seu celular, se cadastre no site de apostas mais seguro e confiável do país. Aqui na PagBet você faz saques rápidos via Pix e aposta com responsabilidade sem utilizar dinheiro comprometido. Então não perca tempo. Se cadastre agora mesmo porque na PagBet é assim. Acertou. Tá pago. Vamos falar do peixão? Vamos nessa. Pois é, pessoal. Três reforços, tá? E você deve estar se perguntando por que esses caras ainda não estrearam pelo Santos. E eu vou explicar para vocês agora mesmo, tá? O Santos contratou o volante Nicola Profeta, um dos atletas que foram mais anunciados aí pelos canais e tudo mais. Um atleta de seleção da Venezuela, da seleção sub-20 da Venezuela. Parece que já andou frequentando a seleção principal. Além deste atleta, o Santos contratou o boliviano Fernando Nava e o colombiano Vigia Real, atacante, ambos atacantes. E o Santos tá precisando de jogadores dessa posição, né? Mas e aí, por que esses atletas ainda não estrearam o HB? Bom, parece que houve uma falta de comunicação entre o Santos e a CBF. Então, Nicola Profeta, além do Vigia Real, ainda não podem estrear pelo Santos. Porque naquela janela de transferências, o Santos não conseguiu regularizar a documentação desses atletas. Já o Fernando Nava tá treinando já há um bom tempo no Santos, né? Ele teve um problema físico, mas já pode sim jogar pelo Peixão. Porém, como eu falei para vocês há algum tempo, esses atletas foram contratados para jogar apenas pelo sub-20. Por enquanto, esses atletas estão apenas treinando e nem sequer estrearam aí pelo sub-20. Mas, da minha parte, há uma expectativa muito grande de que esses atletas deem certo no Peixão. Deixa nos comentários aí o que você pensa sobre a contratação desses três atletas, né? Que devem estrear já agora na próxima janela de transferências pelo sub-20. E se forem bem aí no sub-20, logicamente, irão estar também no time principal. Lembrando que a contratação desses atletas teve o aval do Fábio Carilli, tá, pessoal? Bom, vamos falar também aqui de um atleta que tá meio sumido. Eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram falando deste jogador. Pedrinho Scaramuzzi é outro atleta que desapareceu após a Equality Cup. Vocês lembram? Ele foi lá, disputou, foi titular em todos os jogos. Foi um dos destaques do Santos. Mas, de lá pra cá, o atleta sumiu. Desapareceu, né? E o Santos, teve momentos aí que o Santos precisou de lateral esquerdo e teve até que improvisar. Cadê o Pedrinho Scaramuça, Marcelo Teixeira? Cadê o Pedrinho Scaramuça, o Carilli? Diz pra nós aí, nós queremos saber por que o Pedrinho Scaramuça também não é aproveitado no time principal. Esse foi mais um vídeo aí do canal HB Santos TV. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha. É muito importante. Lembrando que o canal HB Santos TV é o pioneiro a falar do Santos aqui no YouTube. Estamos chegando a uma grande marca, a marca de 100 mil inscritos, né? O canal, quando chegar a essa marca, nós iremos sortear duas camisas oficiais do Peixão, especialmente pra você. Então, ajude o canal a chegar a essa marca, compartilhando, deixando o like, enfim. Ajude o canal. Aquele abraço, fiquem com Deus. Espero que esteja tudo explicado aí em relação a esses jogadores que devem estrear pelo Sub-20 do Santos a partir da próxima janela de transferências, que se abre agora no dia 10, né? De julho. Então, após isso, o Santos vai regulamentar a documentação desses atletas, né? O Fernando Nava já está tudo ok. Só falta ajeitar a situação aí, acertar a situação do Alejandro Villarreal e também do Profeta. Nicola Profeta. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Cadê Pedrinho Escaramuça, ô Carilli? Aquele abraço. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.